Especialistas em Aquicultura e Pesca do Brasil e da Noruega participaram esta semana de um seminário para trocar experiências na área. O encontro terminou hoje e a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. É isso mesmo, os especialistas do Brasil e da Noruega, que já é parceira do país, aproveitaram esse encontro para definir novas ações para a produção sustentável de pescados. Eu converso agora com o Rodrigo Roubach, que é coordenador-geral de Aquicultura Marinha e participou do encontro. Boa noite, coordenador. Bom, que ações estão previstas? O que foi definido nesse encontro para aumentar a parceria entre Brasil e Noruega? Boa noite. Basicamente, esse encontro com o nosso parceiro da Noruega, já são ações que estão sendo desenvolvidas há algum tempo e isso foi um resultado dessa parceria, para nós definirmos novas ações, futuras ações para 2013, 2014. A Noruega é um importante parceiro por conta da sua produção aquícola, a experiência que os mesmos têm na aquicultura, mais de 50 anos de experiência, então é importante para trazer essa experiência para o Brasil. Então, é um país que tem muito a contribuir com o Brasil e qual o cronograma previsto daqui para frente? A partir desse encontro que nós fizemos com pesquisadores noruegueses de algumas instituições, nós vamos agora direcionar as ações específicas de cooperação no qual os noruegueses virão ao Brasil para passar um tempo e conhecer nossas estruturas e sugerirem novos encaminhamentos ou novas maneiras de fazer o que nós temos desenvolvido. Assim como do lado brasileiro, nós do Ministério da Pesca e Cultura e os parceiros, universidades e institutos de pesquisa, também irão participar de treinamentos na Noruega. E o que está previsto, por exemplo, para melhorar, que benefícios para o agricultor familiar, por exemplo? Quais os benefícios dessa agricultura sustentável? Bem, nesse sentido, o Ministério, como ordenador das ações para a agricultura marinha e continental, no qual nós centralizamos o processo de exceção de águas da União, vamos ter mais condições, melhores condições, para aprimorarmos o processo dessa exceção dessas águas e, com isso, acelerar esse processo de exceção para botar os pequenos e médios produtores em condições de produzirem mais pescado para o Brasil. Isso traz benefícios também para o meio ambiente, né? Com certeza. A ideia, justamente, é termos um meio ambiente sustentável, fazer as ações com sustentabilidade, para termos condições de avançar na produção brasileira, sem afetar o meio ambiente de maneira muito alta, nesse caso. Obrigada pela entrevista ao vivo. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela.